Você fica Eu queria tá sozinho mas você apareceu Roubou o meu coração pra exibir o teu troféu Mas vale amado que eu só mostrar um anel Tenho uma sombra de dúvida tu já sabes que sou teu Desce no seu namoro e batei a profissão Como ganhas na loteria eu sou o meu que Deus te deu Se eu tô te feio tu bem sabes que sou teu Eu queria tá sozinho mas você apareceu Roubou o meu coração pra colocar o teu Vamos nos amar Eu sou teu E tu asvinha Eu queria tá sozinho mas você apareceu Roubou o meu coração pra exibir o teu troféu Como é vale amado que eu só mostrar um anel Tenho uma sombra de dúvida tu já sabes que sou teu Nessa nação da moriga até a perfeição morreu Ganhas na loteria eu sou o que Deus te deu E tu asvinha Eu sou teu e tu asvinha Eu te amo minha menina Eu sou teu e tu asvinha Eu sou teu e tu asvinha Eu sou teu e tu asvinha Eu te amo minha menina Eu sou teu e tu asvinha Eu te amo minha menina Eu queria tá sozinho mas você apareceu Roubou o meu coração pra colocar o teu Vamos nos amar Eu sou teu e tu asvinha Eu queria tá sozinho mas você apareceu Roubou o meu coração pra colocar o teu Eu vou vamo nos amar Eu sou teu e tu asvinha 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 Eu sou teu e tu asvinha